É a direita, presidente? Gostei da direita. Presidente, é aqui, é aqui. Presidente, ex-presidente Dilma deu uma entrevista hoje à Folha de São Paulo, disse que muitos aliados dos senhores estão arrependidos aí por atitudes... Muitos aliados e muitas pessoas que o ajudaram estariam aí... Bem, Dilma e Folha, não se falam mais nada, né? Constrangidos com atitudes pouco civilizadas, presidente. O que o senhor quer dizer sobre isso? A Dilma agora é referência para alguma coisa? Meu Deus do céu! Está com problema de energia aqui no Centro-Oeste? Dá para estocar vento aqui, ô velho? Pelo amor de Deus! Tu cita Folha de São Paulo e cita Dilma Rousseff... Desculpa aqui, outra pergunta, por favor.